Música E aí galera da comunidade cultural e do blog do Zanfi Eu estou na entadinha rápida aqui para poder postar algumas novidades no blog Então galera do blog, vamos postar alguns exemplos do que eu falei no vídeo passado na minha casa sobre o overdrive, o meu cultural tradicional Bom, eu vou falando a respeito disso em uma série de vídeos, mas vamos começar nesse primeiro vídeo vendo um pouquinho sobre o overdrive No overdrive ele vai ser um modo relativo ao cultural tradicional Então a primeira coisa que vocês tem que imaginar para poder fazer o cultural tradicional E vamos imaginar então que nós somos vendedores de feira Olha a galinha do inferno, a galinha do inferno, R$666,00 Sacado né? Ok, então agora que a gente sabe falar alto, lembrando que falar alto não é gritar Então a gente, quem souber fazer apoio, vai apoiar Para poder subir E o interessante do cultural é que ele não vai trabalhar com o apoio tradicional do canto Vocês tem que entender que existe uma forma para poder apoiar no cultural Que é uma coisa que a gente pode ver nas aulas com calma E eu vou cantar aqui alguma coisa E vou começar com o cultural mais básico Depois vou acrescentando algumas coisas peculiares da técnica E devagarzinho vocês vão entendendo o que é que é o trabalho Então vamos ver Vamos um bloodbath para avaliar Bloodbath Hum, service service Total O que é o c錯 O que é isso? O que é isso?